A CIDADE NO BRASIL 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 Imagine-se sob águas termais e fumarolas. Feche os olhos e respire natureza açoriana, pura, intacta. Escute. Os sons são coloridos. Compostos por cultura e tradição de cada uma das nove ilhas. Saboreie. A comida açoriana sabe receber. À mesa fazem-se a cada refeição, amigos, para sempre. Está nos Açores. Está no Geoparque Açores. Nove ilhas. Um geoparque. O Geoparque Açores, integrado na rede global e na rede europeia de geoparques desde 2013, integra no seu território duas áreas de património mundial, três reservas da biosfera e 13 sítios Ramsar, tornando os Açores uma das duas regiões do mundo com quatro designações internacionais. Classificações e distinções que tornam único o geoturismo em cada uma das nove ilhas. Em cada uma das ilhas, o património geológico é excepcional. A rede de 121 geossítios, entre eles quatro áreas marinhas, assenta num turismo de natureza com preocupações ambientais, educacionais e de desenvolvimento regional. Além do património geológico, o Geoparque Açores promove o património cultural, arquitetónico, etnográfico e imaterial de cada uma das nove ilhas, com a criação de novos serviços e produtos interpretativos. Existe muito por descobrir nas rotas. Nas rotas das cavidades vulcânicas, rota dos miradouros, rotas dos trilhos pedestres, rotas urbanas e rotas litorais, rotas do termalismo, rotas dos centros de interpretação e de ciência. Existe muito por descobrir nos serviços de animação turística dos vários parceiros do Geoparque Açores. Existe muito por descobrir no Geoparque Açores. Venha conhecer os vulcões do Açores e desfrute de erupções de sabores, aromas e experiências. As ilhas esperam por si sempre. São nove ilhas, um geoparque. Geoparque Açores. E aí E aí E aí E aí Abertura